Olá, vamos ler? Primeira palavra, S-U-S, SUS, T-O-TÓ. Juntando vai ficar SUSTO. Na palavra SUSTO, letra O tem som de U, certo? Próxima palavra, T-O-TÓ-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A Na palavra jipe, a letra E tem som de I, certo? Próxima palavra. Na palavra sorvete, a última letra E tem som de I. Próxima palavra. T-A-T-R-O-T-R-O. Teatro. Na palavra teatro, a letra E tem som de I e a letra O tem som de U. V-V-L-A-L-A-V-L-A. E-S-E-S-T-R-E-T-R-E-T-R-E-L-A-L-A. Estrela. Então, vai ficar assim, olha. Susto, toca, vaca, jipe, sorvete, teatro, vela e estrela. Gostou do vídeo? Então, deixa aí o seu like. Não esqueça aí de compartilhar com seus familiares e amigos. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui sempre de braço, porta e coração aberto para te receber. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu venha postar aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e realize o desejo do seu coração. Fique com Deus. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo.